A mudança, agora há pouco falei da mudança do cartório de atendimento no Fórum Eleitoral da 54ª Zona, que é responsável tanto por Presidente Dutra, São José dos Basílios e Joselândia. Com relação ao atendimento ao público, a chefe do cartório, que é a Francisca Garcia, fala dessa mudança e você confere. Por determinação do TRE, agora todos os cartórios eleitorais têm que funcionar no período matutino, por conta de economia, de energia, de tanta coisa, economia de papel, tudo. Então é o que eles chamam de... esqueci até agora o nome do projeto, para que todas as zonas funcionem no mesmo horário. Então nós a partir de 8 do 1 de 2024, que é segunda-feira, nós funcionaremos de 8 às 14, todos os dias. E vai ser esse horário matutino. Excepcionalmente agora, nesse mês de janeiro, nós vamos funcionar de 8 às 13, até 31 de janeiro. Mas a partir de fevereiro, de 8 às 14, não vai ter mais o turno despertinho. Muito bem. A gente vai trazer essa matéria completa na segunda-feira, tá? A gente trouxe alguns três, porque ficou muito longa e não deu tempo a editar os 100%. Eu estou achando que esse pessoal está interferindo. Eu escutei daqui, viu? Bastaram sair de cima. Ainda falando da questão da eleição de 2024, a chefe do cartório fala de uma situação que é preocupante, mas que também o TSE está jogando pesado e irá jogar pesado mais ainda contra quem divulga fake news. É, agora é lei, né? É crime eleitoral, divulgação de notícias falsas, tanto de candidatos, partidos ou da justiça eleitoral. Então, esses blogs aí de plantão, vocês tenham cuidado, porque a multa é muito alta. Tenham cuidado ao divulgar notícias que não sejam verdadeiras, né? Porque a multa não é baixa, é de 50 mil para cima. Então, vocês fiquem alertas, né? Tanto os blogs, quanto também as emissoras de rádio, televisão, porque vai para o cadastro do responsável, né? E vai para a dívida ativa, se não pagar, né? A pessoa fica com o nome sujo e diversas coisas podem impedir dele fazer na questão financeira, sei lá, né? Então, é bom que fiquem atentos, porque agora é crime, né? É lei. Muito bem, então, portanto, nós já temos da região pessoas que foram penalizadas, né? Já foram penalizadas aqui na região por divulgar mentiras, fake news. Pessoas aqui de Presidente Doutra penalizadas por divulgar mentiras durante o processo. Por estar divulgando as fake news, tá? E aí a gente deixa bem claro, né? São pessoas aqui de Presidente Doutra que já estão, tem que pagar junto à justiça, por divulgar fatos não concretos. Ou seja, mentiras. E a Francisca Garcia, chefe do cartório, fala também sobre a questão do voto obrigatório. São os maiores de 18 anos, né? E também os menores de 16, né? Desde que tenham tirado o título, mas não são obrigatórios, né? De 16 anos. E também quem completar 16 anos até o dia da eleição, ele pode já tirar o título dele e votar. Dia 6 de outubro, quem completar 16 anos já pode tirar o seu título e votar. E os maiores de 70 anos não são obrigados a votarem, mas podem, se quiserem, né? Muito bem, a gente agradece a Francisca Garcia, chefe lá do fórum. Segunda-feira a gente traz essa matéria toda completa, ela ainda fala mais sobre algumas mudanças. Por exemplo, nós vamos ter mais dois locais de votação, que é a Pitombeira e Pedra de Fogo, se não me falha a memória. Pedra de Fogo, que é no mesmo local. Mas para que aconteça que seja colocada uma urna nesse local, que são eleitores que votam aqui em Presidente Dutra, na área chamada de área de cobertura urbana, tem que passar de 100 eleitores para que essa urna possa ficar lá na Pitombeira, uma na Pitombeira e outra lá no povoado Pedra de Fogo. Portanto, são algumas mudanças que irão acontecer para a eleição. Hoje, Presidente Dutra tem 36 locais de votação, 121 sessões e aptos a votar hoje. Se a eleição fosse hoje, nós teríamos aí 30.509 eleitores aptos a votarem. Cancelados em Presidente Dutra, nós temos 6.530. Só que desses cancelados aqui, ainda a pessoa pode regularizar a situação e ainda pode entrar nessa casa dos 30.509, o que vai dar, provavelmente, aptos a votarem em Presidente Dutra no dia 6 de outubro, na casa de 32.000 eleitores, 32.000 eleitores. E aí, suspenso, são pessoas que estão mesmo, que não votam, que são cancelados mesmo 100%. Nós estamos aí na casa dos 186, 186. Isso nós estamos falando de Presidente Dutra, mas nós temos Joselândia e São José do Basílio. Portanto, no fringir dos ovos, quando a galera for lá regularizar a situação, nós vamos ter aí por volta de 32.000 eleitores aptos a votar para prefeito e para vereador em Presidente Dutra. Em Presidente Dutra. E aí, meu patrão, começou o ano, são mais de 152 milhões de habitantes em todo o país que irão votar esse ano. E nós vamos, a partir de agora, começar a trabalhar as eleições 2024. E você vai acompanhar sempre aqui pela TV Cidade, canal 7.